E aí meu povo, olha que acabou de sair da sessão capricho, vou te mostrar o detalhe desse carro, tu vai ficar babando, vem buscar ele. Vem te bora, não demora muito não, olha aí ó, Fox High Line 1.6 2016, farol máscara negra, roda em liga leve, High Line, pisca no retrovisor, direção elétrica, volante multifuncional e câmbio borboleta, é chique, aí a máquina, nada de retoque nesse carro, um carro em perfeito estado, Henrique, fizesse alguma coisa nele, fiz, pintei o para-choque dianteiro dele, pintei não, troquei o para-choque dianteiro dele, é banco, ortopédico, farol de retrovisor elétrico, vidro elétrico na traseira, na dianteira, som original de fábrica, com entrada para bluetooth, tudo, olha, dá para tu ver aí a borboleta, está ali escondidinha, está vendo, banco com regulagem de altura, carro todo selado de fábrica, olha o detalhe do banco, olha a mala desse carro, está aí vendo, todo lacradozinho, 85 mil quilômetros rodado, sensor traseiro e dianteiro, para você ter uma, a comodidade na hora do estacionamento, e todo lacrado, como você está vendo aí, melhor motor da Volkswagen, MS.